Meu nome é Pedro Cristofoletti, para mim é uma satisfação muito grande estar presente aqui hoje no lançamento do Stone aqui no Nordeste, nessa maravilhosa cidade aqui de Maceió. Eu entendo que o Nordeste tem grandes desafios no manejo de plantas daninhas, principalmente em folhas estreitas, como o caso da braquiária, do colonião e outras gramíneas importantes, além das folhas largas, como é o caso do melão de San Caetano, das cordas de viola e outras folhas largas de difícil controle. E eu entendo que essa tecnologia que a FMC está trazendo aqui para o Nordeste, será uma tecnologia que vai se encaixar muito bem para o produtor no período chuvoso, no período onde nós temos uma umidade no solo maior. E essa mistura é uma mistura que eu entendo que é eficaz, ou seja, é uma eficácia muito boa para todas essas ervas que eu comentei que são importantes aqui para o Nordeste. E essa mistura é bastante seletiva, porque combina a excelente seletividade do diuron no período chuvoso, devido a sua baixa solubilidade, juntamente com a seletividade já conhecida do sulfentrazone para a cana-de-açúcar. E com longo residual, fato esse que é difícil de se encontrar em herbicidas usados na época chuvosa, herbicidas que tenham longo residual. Então, no meu entender, o Stone é uma ferramenta, uma tecnologia disponível aqui para o produtor de cana nordestino, e com certeza vai ficar muito mais fácil de vencer os grandes desafios de manejo de plantas daninhas aqui na região.